Hoje vamos contar a história do João. João tinha uma bicicleta velha. Ele estacionou a bicicleta em cima de um carro na esquina de casa. Obviamente a bicicleta foi apreendida. João não foi atrás da bicicleta. A bicicleta foi doada para uma entidade beneficente. A bicicleta do João foi transformada em uma cadeira de rodas. Maria é uma pessoa com deficiência de locomoção e de baixa renda. Maria precisa de uma cadeira de rodas. Bem, a bicicleta do João virou uma cadeira de rodas para Maria. Uma lei que veio da Alesc permite a doação de bicicletas apreendidas e que não foram reivindicadas pelos seus donos para entidades beneficentes. As entidades transformarão as bicicletas em triciclos e cadeiras de rodas destinadas a cadeirantes. Os equipamentos serão doados à pessoa de baixa renda e que tenham alguma deficiência física. E aí, sabia dessa?